Música Bom dia, pessoal! Bom dia! Quando eu ligo essa câmera, essa menina vem correndo pra cá Então, bom dia! Agora realmente é bom dia, né? Hoje é domingo Eu quero limpar a pia daqui da minha cozinha Quero pegar truquinhos pra limpar a pia daqui da minha cozinha Pra quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos E geralmente as pias daqui tem aquele... Como é que fala? Que você joga comida ali dentro e você tritura pra ir pro lixo, sabe? E se você não limpar e não manter aquilo dali higienizado Ele dá um cheiro muito forte na casa Na cozinha, especialmente Então eu quero jogar alguma coisa ali Uma enchei-centinhas que eu tava lendo Que talvez funcione E aí eu mostro pra vocês se funcionar Tô fazendo agora o feijão já tá pronto Arroz tô fazendo e tô fazendo um franguinho na panela de pressão Pra eu poder desfiar ele e temperar É isso O que você quer? Você quer mostrar ele? É Então mostra eles Olha, pessoal, Binhos, a bola dela Ai! Ai! Você quer machucar a mamãe? Não Você quer machucar a mamãe? É Mas isso não é legal, né? Não, machucar o salbinho Oh, não, machucar o salbinho Você já pediu desculpa pro salbinho? É Então fala assim Desculpa pro salbinho E aí hoje eu vi a Lu, da família Celaya Ela postando uma feijoadinha com arroz Batatinha, carninha, nossa Me deu uma vontade Porque eu já botei meu feijão no fogo Não vou fazer feijoada Mas eu vou fazer um feijãozinho Um arrozinho Uma batata doce Um franguinho desfiado Né, filha? Carrot? Carrot? Yeah Você quer cenoura? Yeah Ok Calma aí, mulher Carrot? 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 Gente, tô aqui fazendo de novo Dorei a cebola com alho Joguei cenoura ralada E abobrinha ralada Tô deixando ela cozinhar um pouquinho aqui E vou jogar o frango Que já tá cozido Só pra desfiar aqui E depois temperar Nutriente da cenoura E da abobrinha, sabe? Ó Pronto Aí eu joguei o frango aqui, ó Só fazer assim, ó Só fazer assim que ele vai desfiando Porque eu cozinhei na panela de pressão E aí eu vou misturar isso tudo Até desfiar tudo E vou temperar E vou mostrar pra vocês como que vai ficar Tô vendo aqui a Vanessa E ela tá ensinando a fazer a berinjela E ela falou pra botar na água com sal Tá batendo o ovo ali Sofia que pediu pra colocar Ó, queijo ralado Vou fazer isso Eu comprei berinjela justamente pra fazer isso Vão lá no canal dela Fala que ela ensina, né, filha? Né? Vai no canal da tia Vanessa? Né? Isso, né? Eu vou pegar o cat, então Aqui tá o papada soçô Franguinho Não ficou tão vermelhinho Porque não tem tomate Nem molho de tomate Mas ficou uma delícia, gente Eu provei Arrozinho Feijãozinho, né, filha? Cuidado que deve tá quente Tá? O franguinho tá quente, tá bom? Cuidado Aí, gente Nem parece, ó Que tem as coisas ali E ela come direitinho Gente, vamos começar aqui Não reparem como que eu estou Porque estou em casa Mas vamos começar a limpeza do Food Disposal Que é onde a gente joga isso aqui Eu vou mostrar pra vocês A gente joga comida ali O resto de comida E aí aperta esse botãozinho aqui Com a água ligada E aí tritura e vai pro ralo E vai embora Só que esse negocinho aqui Tem a tendência de ficar com cheiro ruim, né? Porque você tá jogando lixo ali Então, uma das recomendações É você pegar uma escovinha de dente velha Desligar ali, tá, gente? Pelo amor de Deus E limpar essa parte de plástico aqui A minha parte de plástico Eu já tentei tirar e não consigo Tem umas que você consegue tirar E você fazer a limpeza Então, aqui eu tenho que puxar ela pra fora E limpar ela com algum sabão E limpar tudo por dentro e por fora aqui, tá? Porque quando vai acumulando comida Vai dando mau cheiro Então, tem que fazer isso primeiro Aí depois Essa parte é a primeira vez que eu tô fazendo Olha aqui o que eu vou fazer Joga meio copo de baking soda Aqui E joga um copo de vinagre, tá? Isso vai higienizar Vai criar uma espuma lá dentro, ó Tá vendo, ó? E vai higienizar e limpar Oi, meu amor Oi Já vai, mamãe, já vai Ali, ó Vai higienizar Você deixa ali por alguns minutos Fica só de vinagre Ele é bom pra várias coisas, né? E aí, depois disso Você vai fazer o seguinte Jogar água quente ali, tá? Gente, como essa água aqui já tá quente Eu vou jogar aqui E vou ligar ali, ó Pra ele meio que limpar E higienizar essa parte Com a água quente Porque quando eu ligar o triturador ali Tem que ligar com a água rolando, tá? Pronto O segundo processo Porque eu não vou fazer isso aqui agora Porque eu não tenho As coisas que é pra você jogar gelo Com sal grosso E ligar ali o motorzinho Pra triturar aquilo com a água corrente Por quê? O gelo e o sal grosso Ele vai ajudar nas lâminas Ele vai limpar mais as lâminas Vai ajudar mais a conservar as lâminas Vai ajudar as lâminas Eu não tenho sal grosso Então eu não vou fazer esse processo agora O último processo ali de higienização Que eu gosto E esse eu já fazia antes Era jogar casca de limão ali dentro E triturar Ele deixa um cheiro melhor ali, sabe? Ele meio que neutraliza o cheiro Então eu vou jogar esse limão ali E vou triturar pra finalizar Aí você joga meio copo de baking soda Um copo de vinagre Deixa espumar bastante Deixa uns minutinhos Joga a água corrente quente Tritura ali Liga ali o food disposer Joga o gelo com sal grosso Tritura também Joga a água E agora joga o limão ali, ó E tritura Acabou Liga a água e tritura Prontinho, gente Já tá subindo o aroma aqui de limão, sabe? Já melhorou Já não tem mais cheiro E essa tampinha também Sempre limpar, tá? Que acumula comida aqui dentro E tá prontinho E agora eu vou dar um jeito nessa casa O que que você quer? Você quer o Mickey Halloween Ou você quer... Você quer o Beep Halloween Então combinado Então bate aqui Yeah Enquanto você assiste A mamãe vai limpar essa bagunça aqui, tá bom? Pronto, gente Já deu a gente ir aqui E, gente Deixa eu falar com vocês Na varanda Eu vou comprar Eu já vi na Riqui Aqui vende Uns quadradinhos Que encaixam Pra botar no piso Cinza Tem uns que imitam Madeira Cor de madeira Mas eu não quero Porque eu quero uma coisa bem Clean, sabe? Então aqui na varanda A gente nem tá usando muito A gente já tá com dinheiro pra comprar Os móveis da varanda A gente já tá com dinheiro separado Mas eu não comprei ainda Porque hoje eu vou comprar Deve chegar em três dias Eu não sei Os negócio de colocar aqui no chão Então a gente nem tá usando muito aqui Porque isso tudo vai sair aqui Isso aqui vai sair aqui Isso aqui vai sair aqui A bicicleta dela vai ficar Aqui dali eu tenho que dar uma limpeza E vou colocar lá nesse canto aqui Pra não ocupar muito espaço A gente colocou assim Porque ali atrás tem uma tomada Só que a nossa churrasqueira não é de tomada É de gás E não pode usar churrasqueira de gás aqui Tem que ser churrasqueira elétrica Então eu vou colocar lá pra esse canto aqui Então vai ficar mais um espaço Vou comprar uma planta grande pra cá E todo o chão aqui Vai ficar de piso falso Piso de plástico Eu não sei te explicar Mas é um piso que você conecta um no outro, sabe? E aí eu vou colocar tudo aqui Ele vai ser cinza Ele vai mais ou menos Ele é mais claro que isso aqui Mas vai ser bem cinzinha Porque eu não quero que imite a madeira Tem uns que imitam madeira Cor de madeira Ó, meu amor É bicicleta? Ok Tem uns que imitam piso de madeira Com cor de madeira Mas parece aquele piso antigo, sabe? Então eu não gostei muito E aí eu tô dura pra fazer esse cantinho aqui Porque eu quero fazer o seguinte Eu quero comprar duas cadeiras Com uma mesinha de... Não é uma mesinha, mas sabe? Um negocinho... Oh, meu amor É uma mesinha pra sentar aqui Pra tomar um café Com a Sossô Tomar um chá da tarde Um biscoitinho Ela ama ficar na varanda E aí eu tô dura pra terminar logo a varanda Então eu acredito que até semana que vem A varanda vai estar, tipo... Ok? Porque os móveis... Os móveis eu vou comendar pelo Amazon E chega, tipo... Dependendo de qual... Dependendo de qual vendedor eu compro Chega em dois dias Então tranquilo A única coisa que vai demorar um pouquinho mais São os pisos Que devem demorar, tipo, uns quatro dias pelo menos Daqui a pouquinho vem o outono Daqui a pouquinho, ó Mas daqui a pouquinho vem o outono E vai ficar muito gostoso de ficar aqui na varanda Então eu quero aproveitar isso Aí é assim que eu comprar o almoço pra vocês E aí a gente instala esse piso aqui juntos Cuidado, filha Esse daí é um varal port... É um varalzinho portátil Eu tô vendo Assim você pode machucar seu dedinho Cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado É, é stuck Agarrou? Então fala, mamãe, agarrou Tá bom, deixa eu te ajudar É assim, ó Tá vendo? Só que tá de cabeça pra baixo Isso aqui é pra ficar pra baixo É assim, ó Mamãe, ajuda Pera aí É assim, ó A gente sobe assim Tá vendo? Ó, a gente conecta aqui E ela fica em pé aqui Tá vendo, Sassu? Pra eles tudo é novidade, né? Aí fica assim, grandão Pode ser menor ou pequeno Não mais isso? Não mais isso? Você quer que isso bota no chão? Então tá bom Então tá bom Então tá bom, tu fala Mamãe, coloca isso pro chão Aham, mamãe coloca Pronto Gente, depois de alguns dias aí Esse vlog já era pra eu ter ido pro ar É, eu falei com vocês no Instagram Também falei aqui na comunidade Que tava tendo problema no meu cartão de memória Eu mostrei vocês pelo Instagram Que tava acontecendo, né? Quando eu enfiava o cartão de memória Pro vídeo Pro Pro Ele dava erro Ele retirava do meu computador Automaticamente Sem eu autorizar Então ele não carregava o vídeo Mas eu já consegui resolver Então esse vídeo aí já tá no ar E Agora é editar os outros Deixa eu postar logo aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vlog Deixa eu terminar logo aqui Pra ir pro ar logo pra vocês Porque já tô aguentando de saudade Um beijo grande Fique com Deus E tchau, tchau